Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 9. Bons estudos! Nossa! Olha só onde eu parei esse carro. Ou melhor, eu não parei, né? Porque eu fui tentar brecar e esse carro não brecou. Já estava mesmo na hora de eu levar esse carro aqui para a revisão. E já está mesmo na hora da nossa teleaula sobre manutenção. Na teleaula de hoje nós vamos ver o que é pressão e vazão. E vamos entender como é o princípio mais importante da hidráulica. A gente vai ver também como é que os sistemas e as bombas hidráulicas funcionam. E como são feitas as suas manutenções. E por último nós vamos ver como é o funcionamento e a manutenção das válvulas hidráulicas. Então, a nossa teleaula está começando e meu carro já está sendo revisado. Você já parou para pensar que a revisão é um tipo de manutenção? O meu carro tem freio hidráulico e estava falhando porque precisava de uma certa manutenção. Aliás, todos os sistemas hidráulicos precisam de uma manutenção constante. Vamos ver como isso é feito. Esses sistemas hidráulicos precisam ser verificados constantemente. É, mas antes de fazer a manutenção, a gente precisa falar um pouco da pressão e da vazão. A pressão é a força distribuída por unidade de área. No Sistema Internacional de Unidades, SI, a unidade de força é o Newton, N. E a unidade de área é o metro quadrado, M ao quadrado. Então, no SI, a unidade de pressão é o N sobre metro quadrado, que recebe o nome de Pascal, P-A. Mas existem também outras unidades de pressão, como a atmosfera e o bar. A pressão hidráulica nas indústrias pode ser medida em bar, atmosfera ou em Pascal. E agora vamos conhecer o princípio de Pascal. O princípio de Pascal é muito importante para a hidráulica. Vamos ficar por dentro. O princípio de Pascal é muito importante para a hidráulica. Ele diz que, se uma massa líquida confinada receber um acréscimo de pressão, essa pressão se transmitirá integralmente para todos os pontos do líquido em todas as direções e sentidos. A pressão age em todas as direções e sentidos. Esse é o princípio de Pascal. Em todos os mecanismos hidráulicos, essa bomba, um macaco, uma prensa, um freio hidráulico, a gente está sempre aplicando o princípio de Pascal. Mas além de entender a pressão, a gente precisa ver o que é vazão. Vamos nessa? A vazão é o volume de fluido que escoa ou se movimenta numa tubulação hidráulica num certo período de tempo. Então, a vazão Q é o volume V de um fluido que passa no interior de alguma tubulação durante um certo intervalo de tempo T. No Sistema Internacional de Unidades, a vazão é expressa em metros cúbicos por segundo. Os sistemas hidráulicos conseguem produzir uma força muito grande, tanto em máquinas industriais como em tratores. E falando em máquinas industriais e tratores, é bom dizer que existem dois ramos da hidráulica. Da hidráulica industrial, fazem parte as máquinas injetoras, as prensas, as retificadoras... Aí um monte de tipos de máquinas e sistemas hidráulicos. E o outro ramo da hidráulica é mais conhecido de todos nós. É a hidráulica móvel. Da hidráulica móvel, fazem parte os mecanismos hidráulicos dos sistemas de transporte e cargas. Como os caminhões, as locomotivas, navios, aviões, motos niveladoras, basculantes e os automóveis. Meu carro já foi revisado e a hidráulica móvel do sistema de freio já passou pela manutenção. Eu já posso rodar tranquilamente e você já pode conhecer o circuito industrial hidráulico. Um circuito hidráulico básico é composto de um reservatório, onde fica o óleo, uma bomba que faz a sucção e manda o óleo para o sistema, a válvula de alívio ou de segurança, que protege o sistema de sobrecargas, fazendo com que o óleo em excesso volte para o reservatório. Aí temos a válvula de vazão e a válvula direcional, que comanda o avanço e retorno do atuador linear. Para fazer a manutenção dos circuitos hidráulicos, a gente precisa analisar previamente o funcionamento do circuito, a regulagem das válvulas, verificar se a tubulação não tem nenhum ponto de vazamento e se o óleo do reservatório está limpo. Nos sistemas hidráulicos, industriais e móvel, a gente usa bombas de deslocamento positivo para transformar a energia mecânica em energia hidráulica. São elas que fornecem a quantidade necessária de fluido a cada rotação ou ciclo. As bombas de deslocamento positivo, dependendo dos atuadores, são lineares ou rotativas. As bombas lineares podem ser de pistões radiais ou axiais. Vamos ver como elas funcionam? As bombas lineares de pistões radiais têm um conjunto de pistões que giram dentro do contorno do anel. Os pistões fazem um movimento alternado que causa o deslocamento do fluido. Nas bombas lineares de pistões axiais, o conjunto de cilindros e o eixo ficam na mesma linha. Os pistões se movimentam paralelamente ao eixo de acionamento, deslocando o fluido. As bombas rotativas de engrenagens têm rodas com dentes. Uma é a motriz, que acionada por um eixo, impulsiona a outra. O fluido é deslocado entre os vãos dos dentes. Nas bombas rotativas de palhetas, o rotor gira dentro do anel. O fluido é empurrado para o interior da bomba pela pressão atmosférica. Agora que a gente já viu como as bombas funcionam, vamos ver como é feita a sua manutenção. As bombas lineares de pistões radiais devem trabalhar com óleo limpo e sem água. Além disso, nós precisamos verificar como está o rendimento de cada peça do conjunto. E quando for necessário, temos que trocar o que estiver desgastado. A manutenção das bombas lineares de pistões axiais consiste na mesma coisa. Precisamos manter o óleo limpo, isento de água e trocar todo o conjunto rotativo quando for verificada a queda de rendimento. As bombas rotativas de engrenagens também precisam estar com óleo sempre limpo e sem água. E é necessário trocar as engrenagens quando elas se desgastam com o uso. Com as bombas rotativas de palhetas, é a mesma coisa. O óleo deve estar sempre limpo e sem água. E quando o conjunto se desgastar com o uso, é hora de ser trocado. Mas vamos ver agora por que o fluido mais recomendável para os sistemas hidráulicos é o óleo. Por que o óleo é o fluido usado nos sistemas hidráulicos? O óleo transmite pressão, refrigera o sistema e permite trocas de calor. É viscoso e pode vedar. Além disso, ele quase não se mistura com a água e oxida muito devagar quando entra em contato com o oxigênio do ar. Tá legal. Mas como é que é feita a manutenção do óleo? Bom, para fazer a manutenção do óleo, a gente precisa usar sempre um filtro de sucção e um filtro de retorno. Além dos filtros, a gente precisa sempre retirar a água absorvida pelo ar e que está lá dentro do reservatório. Para isso, nós usamos aditivos especiais e fazemos uma denagem com filtração que separa o óleo da água. E quando é que a gente faz a troca do óleo? Bom, a gente faz a troca do óleo quando o grau de contaminação do óleo está muito alto. Ou seja, quando não adianta mais filtrar. Depois de aprender como se faz a manutenção, está faltando a gente entender que os motores hidráulicos são atuadores rotativos. Eles transformam a energia hidráulica em energia mecânica. Existem três tipos de motores hidráulicos. O motor unidirecional, que tem um único sentido de rotação. O motor bidirecional ou reversível, que produz a rotação nos dois sentidos. E o motor oscilante ou angular, que também gira em ambos os sentidos, mas com um ângulo de rotação limitado. O motor bidirecional mais usado é o motor de engrenagens. Vamos ver por quê? O motor de engrenagens desenvolve torque através da pressão aplicada na superfície dos dentes das rodas. A rotação desse motor pode ser invertida quando mudamos a direção do fluxo de óleo. Esse motor é simples e pode tolerar muita sujeira. Sendo assim, a sua manutenção é feita apenas quando o motor estraga. Aí ele é trocado por um novo. Vamos conhecer agora um cilindro por dentro. O cilindro tem um cabeçote de cada lado da camisa e um pistão móvel ligado à haste. Um dos lados da camisa do cilindro tem uma conexão de entrada. E é por aí que o fluido entra, enquanto o outro lado, onde ficam as guarnições, é aberto. Para fazer a manutenção dos cilindros, a gente só precisa trocar as suas guarnições. Ainda está faltando a gente falar das válvulas hidráulicas. Elas podem ser direcionais, de bloqueio, controladoras de pressão e controladoras de fluxo ou de vazão. As válvulas direcionais são classificadas de acordo com o número de vias, posições e tipos de comando, tipos de acionamento e princípios de construção. A válvula direcional mais comum é a válvula de carretel. Os defeitos mais comuns nesse tipo de válvula são quando o carretel não consegue deslizar ou quando o comando de acionamento da válvula se quebra. As válvulas de bloqueio podem segurar cargas verticais com total firmeza. Uma válvula de bloqueio que é bastante utilizada em prensas é a de retenção pilotada. O maior defeito dessas válvulas é quando o gasta cede. A sujeira no óleo também pode fazer com que ela não funcione. As válvulas controladoras de pressão podem limitar ou diminuir a pressão de trabalho nos sistemas hidráulicos. Essas válvulas têm várias funções nos circuitos hidráulicos, desde válvulas de segurança, alívio e de descarga. Por último, vamos ver as válvulas controladoras de fluxo ou de vazão. São as válvulas controladoras de fluxo ou de vazão que controlam a quantidade de fluido que vai ser usado no sistema. Assim, elas regulam a velocidade de trabalho do sistema hidráulico. Essas válvulas podem ser fixas ou variáveis, unidirecionais ou bidirecionais. Vamos ver como é feita a manutenção das válvulas hidráulicas. Para fazer a manutenção das válvulas hidráulicas, a gente precisa verificar se não há contaminação do óleo por sujeira e pela água. Aí a gente drena e limpa o reservatório, substituindo o óleo sujo pelo óleo novo. As guarnições e as molas que se desgastam devem ser trocadas. Também precisamos verificar o estado de desgaste da sede de assentamento. E quando a gente conclui que não dá para recuperar a válvula mesmo, o negócio é trocar por uma nova. Agora dá para recuperar tudo o que você viu na teleaula de hoje. Vamos à revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu o que é pressão, o que é vazão e como o princípio de Pascal é importante nos sistemas hidráulicos. Você viu como a manutenção do sistema hidráulico é importante e que o óleo precisa estar sempre limpo e sem água. E por último, você viu como é o funcionamento e como se faz a manutenção das bombas e válvulas hidráulicas. É isso aí. A nossa teleaula está terminando e a gente nem teve tempo de ver o sistema hidráulico da fábrica. Mas como você pode perceber, a manutenção é super importante e está muito mais perto do que a gente pensa. Então, bons estudos e até a próxima teleaula. Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Tchau. Tchau.